Orange, que tem os modelos mais lindos de óculos. Você já pensou em ganhar dinheiro, conquistar sua independência financeira? Você vai estar vendendo uma atitude e também personalidade. Então, meu amor, não perca tempo. Procure hoje mesmo uma distribuidora e seja um revendedor da Orange. O investimento é pequeno, você vai trabalhar com uma linha completa de óculos. Os óculos são cada um mais lindos que o outro. Linha feminina, masculina, infantil, tem óculos para todos os gostos. Você liga aí para o 99834-3477. Fala com os atendentes da Orange, você vai se surpreender com a oportunidade. Agora, tem um negócio. Se você disser que você está assistindo com você, você vai ter condições facilitadas aí no seu cadastro para as suas vendas. Então, liga aí para o 99834-3477. Seja um revendedor de óculos da Grife que mais cresce no Brasil, que é a Orange A.U.E. Rafa, vamos para cá? Vamos lá, porque a Alexandra Nicolas...